Música Começa hoje a segunda fase do pagamento das cotas do fundo PIS-PASEP. Nesta nova etapa que vai até o dia 28 de setembro, todos os cotistas, independente da idade, tem direito a sacar o benefício. Para dar mais detalhes, eu converso agora com o diretor de assuntos financeiros do Ministério do Planejamento, Sérgio Calderini. Diretor, como a pessoa faz para saber se ela tem direito a esse benefício? Bom, a primeira coisa importante a lembrar é que só tem esse benefício aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que estavam no mercado formal entre 1971 até 1988. Então, essas pessoas tiveram contribuições retidas pelos seus empregadores em seus nomes, tanto no fundo PIS, para aqueles que estavam na iniciativa privada, como no PASEP, para aqueles que estavam no serviço público. Hoje, essas pessoas que nunca realizaram saque, podem efetuar, todos os cotistas do fundo, podem efetuar o seu saque nessa janela que nós temos até 28 de setembro. Para saber se você ainda possui essa cota, basta procurar os canais de comunicação, tanto da Caixa Econômica como do Banco do Brasil, que estão prontos para atender as pessoas, tanto telefones, sites, como também nas agências. Agora, a pessoa vai fazer o saque no caixa ou vai ser depositado em conta corrente? Isso, essa pergunta é muito importante. Hoje, começam a ser feitos os pagamentos automáticos. Então, aquelas pessoas que possuem conta corrente na Caixa ou no Banco do Brasil, vão receber os seus recursos automaticamente. Os recursos vão ser depositados hoje, vão ser compensados durante a noite e essas pessoas vão começar a verificar os recursos a partir de amanhã, dia 9. Como o volume de recursos é bem elevado, são mais de 5 bilhões de reais que vão ser feitos automaticamente, os pagamentos começam hoje e as pessoas vão perceber até o meio da semana que vem esses créditos sendo feitos. Na próxima semana, a partir do dia 14, todos os outros cotistas, independente em qual instituição possuem contas correntes, podem procurar as agências da Caixa e do Banco do Brasil para aí sim realizar o seu saque nos bancos. E qual é o valor que deve ser liberado e qual é a importância nesse momento da economia? Nesse momento, nós estamos botando à disposição dos cotistas 35,7 bilhões de reais. A importância é para auxiliar as pessoas, os cotistas do fundo, que podem utilizar esse recurso para pagar uma conta, pagar uma dívida e assim adequar o seu orçamento familiar. Agora, é importante que as pessoas que têm esse direito é até o dia 28 de setembro. E depois dessa data? Então, a lei, ela permitiu que todos os cotistas do fundo efetuem o saque até 28 de setembro. Passada essa data, a gente volta àquelas condições de saques habituais que a gente já tinha. Ou seja, pessoas com idade acima de 60 anos, a pessoa que entrou, se aposentou, ou então a pessoa que tem algumas enfermidades específicas regidas pela lei, e também beneficiários do BPC, ou então uma pessoa que entrou numa situação de validez. São os critérios habituais. Até 28 de setembro, todos os cotistas podem efetuar o saque. Após disso, a gente volta às condições já especificadas na lei. Ok, diretor. Obrigado. Então, é bom as pessoas ficarem atentas a essa data, que é até o dia 28 de setembro. E agora, nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que tem mais informações. Olá, Luana. Olá, Ney. O IBGE divulgou há pouco o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede, por exemplo, a inflação de alimentos, vestuário e transportes. O IPCA de julho teve variação de 0,33%, bem abaixo do registrado em junho, quando o IPCA ficou em 1,26%. O acumulado em 2018 ficou em 2,94%. E o acumulado nos últimos 12 meses em 4,48%. Agora, vamos mudar de assunto, porque já estão disponíveis as consultas ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2018. Segundo a Receita Federal, este lote também contempla restituições residuais do período de 2008 a 2017. No total, serão depositados R$ 3,6 bilhões para mais de 2,8 milhões no dia 15 de agosto. Agora, vamos falar da agenda do presidente Michel Temer para esta quarta-feira. Ele recebe às 3 da tarde, aqui no Palácio do Planalto, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Colnago. Em seguida, às 3 e meia, Temer recebe o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, SEBIC, José Carlos Rodrigues Martins. E o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Carlos Eduardo Pedrosa Auríquio. Em seguida, às 4 e meia da tarde, o presidente Michel Temer recebe o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glaudemir Arolde. De Brasília, Luana Karen.